Cara, eu tava assim meio sem ideia, né, pra áudio, pra o que eu ia gravar aqui pro canal. Na verdade, assim, tem muita coisa pra gravar pro canal, tem muito projeto em aberto pra gravar pro canal. Tem que terminar leitura comentada, fazer videoaula, tava até pensando em regravar o curso de micro. E ao mesmo tempo, eu queria tirar um período sabático de tudo, cara, de trabalho, de tudo, pra só ficar estudando. Só ficar estudando, né, e eu vejo que, cara, infelizmente não vai dar, né. Eu tenho trabalhado muito nessas últimas semanas, eu treinei mal essa semana, acho que eu treinei duas vezes. Essa semana agora que se encerrou. Mas eu consegui estudar, cara. Eu tô estudando bem até, né. Eu não tô estudando todo o tempo que eu queria estar estudando, mas pelo menos eu tô estudando, entendeu. Como eu tô trabalhando muito, tá meio difícil mesmo de parar pra estudar fora do final de semana. Então, durante a semana eu acabo estudando nos tempos que eu tenho. Inclusive, deixei de ir pra academia muitas vezes. Deixei de encontrar com amigos pra ficar jogando cartinha pra passar um tempo estudando, né. Então eu tô focado, né, na questão das leituras e tal. À medida do possível também eu ouço audiobooks pra otimizar meu tempo. E eu vejo que eu tô mais sem paciência pra algumas pequenas discordâncias que eu tenho com as pessoas. Eu vejo que eu acabei ficando um pouco mais rude nesse sentido. Mas também pra não deixar as pessoas crescerem pra cima de mim, entendeu. Então é meio necessário, às vezes, né. Esse tipo de tratamento. Mas talvez eu tenha faltado com a caridade, né. Nesse sentido. Mas enfim, os projetos do canal aqui, apesar de ter muita coisa pra fazer, eu acredito que não dê tempo de desenvolver isso agora. Eu tô estudando matemática, além de estudar o que eu tô estudando em questão de filosofia, etc. Eu tô revisando matemática, eu tô usando aquele app Brilliant, inclusive, que eu achei genial. Ele é um pouco bem limitado, assim, quando você tá na versão não paga. Mas ele é interessante pra você fazer alguns exercícios, revisar e tudo mais. Ele é legal. Também tô vendo aqueles vídeos animados, né. Eu esqueci o nome do canal que eu assisti antigamente. Que eu tinha um curso de cálculo inteiro baseado... Cálculo, assim, básico, né. Baseado em intuição gráfica, geométrica e tal, né. E tem outro canal que também, eu acho que é de um engenheiro. Também é americano. Que ele tem mais ou menos o mesmo viés, né. Então eu tô focando um pouco mais nessa... Na parte de reforçar matemática e tal. Ainda pretendo dar uma revisão... Fazer uma revisão geral de lógica... Formal. Então, assim, eu tô estudando pra coisas que vão me ajudar. Com a maior parte dos meus objetivos, né. Tanto a questão do Ampec. Se não for esse ano, que seja no próximo. Mas, tanto a questão do Ampec, quanto a questão de estudar física e tudo mais. Quanto a questão de xingar a filha da puta do motoboy que passa só quando eu vou... Gravar a porra do áudio, né. Mas, enfim. E eu senti que seria interessante fazer um update, né. Dessas coisas. Eu não gravei live essa semana. Eu ia gravar no sábado. Mas o sábado foi um dia que tava meio que chovendo, né. Foi o dia que eu... Sexta, na verdade, né. E no sábado, eu fui encontrar uns amigos aí que... Cara, daqui a pouco eu já vou poder chamar de longa data mesmo. Porque eu sou amigo desse casal, né. Um casal de amigos. Há alguns anos, né. Mas a gente nunca se encontrou pessoalmente. A gente tinha um grupo de amigos em comum, tal, isso aqui. Eles começaram a namorar, casaram. E a gente continuou amigo depois de todos esses anos. E aí foi a primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente. Apesar da gente não morar muito longe, inclusive. Eu moro em São Paulo. Eles moram no interior de São Paulo, barra Belo Horizonte. Não é tão distante, na verdade. Inclusive, eu tenho família lá. Mas a gente se encontrou, cara. E foi muito bom. Porque, assim... As nossas conversas sempre foram uma troca muito boa de conhecimento, né. E, igualmente, quando a gente se encontrou pessoalmente. Foi um negócio enriquecedor, né. O velho tem aquela parada que ele fala que é... A presença tem um poder muito forte. Certo? E essa... E eu percebi isso. Entendeu? Porque uma coisa é a gente conversar pela internet. Outra coisa é realmente a presença. Essa... Não só troca de vivência, né. Mas... A presença mesmo, né. Tem esse poder pra reforçar os vínculos, né. Porque por mais que, assim... Porra, você é amigo da pessoa... Que cinco anos vai fazer já. Não é a mesma coisa. Pela internet. E pelo vínculo presencial. A gente já tentou gravar até podcast junto a esse meu amigo. Inclusive, tinha ficado muito bom. Mas acabou não saindo. Acho que eu perdi o arquivo. Inclusive, eu tava editando. Sei lá. Mas... Você percebe, né. Que esse tipo de coisa não só reforça o vínculo. Mas... Eu não sei. Tem aquele... Tem aquele negócio do velho, né. Do aprendizado pela presença, né. Que a presença também... Ela aumenta a sua capacidade expressiva e tudo mais. Então... Mas, enfim. Acho que foi um final de semana muito bom. Muito enriquecedor também. Hoje foi dia dos pais. Passei o dia com meu pai. Com a minha família paterna. É... Sempre aquela... Aquela comunhão que a gente tem em família, né. A gente tem uma tradição... De almoçar em um lugar específico. Que... É desde que meu pai e meu tio eram criança. Então tem um valor. É... De uma tradição de família mesmo. Muito boa. E foi um final de semana, cara, muito bom. Eu terminei de ler o Parmênides. Comecei a ler o time meu. E... Encontrei bons amigos. Já de um bom tempo. É... Fiquei com a minha família. Então foi um final de semana, cara... Tranquilo. Foi um final de semana legal. Foi um final de semana enriquecedor. Né. Treinei. Treinei com... Com um brother meu também. Das antigas. Então foi realmente... Pra manter com família e amigos próximos. Então... Acho que foi um final de semana muito bom, cara. E eu consegui... Estudar. Normalmente. Até joguei um pouquinho de videogame. Moderadamente. Joguei um pouquinho de Tony Hawk. Até gravei... Um vídeo de fundo, inclusive. Talvez eu use nesse vídeo agora. É... Mas é isso, guys. Não tem muito... Não tem muita concubração, não. Só um... Um update. De como estão meus estudos. De um app interessante que eu achei. Eu gostaria muito que ele patrocinasse meu canal. Mas eu acho que só patrocina o canal gringo. E é isso. Ajudem aí o canal. Ajudem a gente a... Aumentar a nossa... A nossa... Rentabilização. Que daqui a pouco eu já consigo sacar um dinheiro do YouTube. E quanto ao YouTube, cara. É... Eu vou manter aí com esses áudios. Mas, mano. Uma coisa que eu percebi... Da vida da internet. De maneira geral. Que sempre foi, né. É sempre essa treta desvairada das pessoas. Um querendo refutar o outro o tempo todo. O Twitter, né, cara. O Twitter é a maior amostra que eu tenho disso e tal. E... Cara... Eu percebo que o problema do intelectual público. Que eu sempre apontei. Ele acaba sendo um fardo pra mim também. Conforme o meu canal esteja crescendo. Entendeu? Eu pude perceber que... Cara... É... Lógico que vai ter muita gente retardada. É... Discordando e às vezes até concordando comigo, né. Que aí é mais complicado. Pra fazer distinções, né. Mas o problema... O grande custo de crescer, né. No YouTube. É lidar com esse tipo de coisa. E... Cara... Uma coisa que eu percebo é que... Eu também tenho uma responsabilidade com o meu público, cara. De tá sempre estudando. Entendeu? Então, por exemplo... Porra, se eu for falar mal do Kant, mano. Uma coisa que eu inclusive... É... Conversei com esses amigos. Que eu encontrei nesse final de semana. Que o velho, ele tinha algum viés com... Com alguns autores. Como Kant e Hegel, né. É um viés crítico que... Talvez não fosse... A melhor crítica possível. Porque eu já lia com uma certa má vontade. Um certo envisamento. E eu tenho que tomar cuidado com esse tipo de... Postura também. Na vida intelectual. Entendeu? Então, eu acredito que... Eu tenho essa responsabilidade com o meu público, né. E isso, cara... Vai quebrar... Inevitavelmente. Muitas vezes. Né. Esse negócio de ficar fazendo conteúdozinho. Pra viralizar. Então... Ah, eu vou responder... Fulano, ciclano, beltrano. Eu vou responder comunista. Eu vou responder nacionalista. Eu vou fazer react. Eu vou... Sei lá, mano. Falar de um materialista. Materialista. Naturalista. Né. De espantalho. Ator XYZ. Então, tipo... Fica um negócio que eu sei que dá, viu. Que eu sei que é legal. Mas o custo... Eu sei que é legal pra... Em termos, né. Também de rentabilidade. Mas o custo, cara. É muito grande, velho. De ter que ficar... Com extinção de saco. Né. De bolhazinha. De retardado atrás de mim. Incluindo comunista. Então, cara. Eu vou mandar o papo reto pra vocês. Vai ter hora que, mano. Simplesmente vou ter que tirar... O período do saco cheio. Né. Do YouTube. Né. Isso também como uma forma de... De revisar. Reestudar. E tudo mais. Enfim, cara. Mas... Esse negócio aí de internet. Eu tô muito acostumado com essa porra. De ficar... De treta de Twitter. De treta de Discord. De treta de não sei o que. Eu venho numa bolha... Que tinha muito essas merda, né. É... Mas eu tô tentando me afastar disso. Entendeu? Mal é mal é também. Mal tô usando o Discord demais. Tudo mais. Enfim. Twitter eu tô tentando evitar. Porque Twitter é o negócio que mais me consome. Nesse tipo de... Nesse tipo de discussão. Consome mais até que o YouTube, cara. Né. Quem viu também aquela... Aquela discussão que eu tive com aquele economista. Foi pesado o negócio. Mas enfim, cara. Eu tô... Tentando manter. Assim, uma base de espírito. Pra focar mesmo. Nos estudos mais altos. As coisas que mais importam. Né. Filosofia e tal. E... Assim, vou revisar a economia na medida que eu preciso passar. Né. Um PEC. E... É processo de mercado também. Lá pro livro que eu tô escrevendo. É... Mas enfim, cara. E em relação àquele livro. Eu tô pensando. Talvez em fragmentar algumas coisas. Por exemplo. Eu vou pegar. Estudar fundo. E fazer. Escrito só. Sobre filosofia da mente. Né. E um basicão de metafísica. Né. Mas assim. No geral. Eu vou ter que dividir. Subdividir. Né. Com base nas áreas que eu tô pesquisando. Né. Então assim. Talvez, cara. Talvez mesmo. Eu vou ter que lançar outros livros conjuntamente. Ou até antes. Desse cataláxio. Que vai ser como. O novo. Paciência da Política do Erick Wagner. Né. Uma obra de estreia. Pra lançar. É... Quais vão ser os principais tópicos. E linhas de raciocínio. Que eu quero desenvolver. Né. Mas. Não obstante. É isso. Espero que vocês tenham paciência. Continuem inscritos no canal. Sempre olhando o sininho das notificações. Pra não perder novidades. E. À medida do possível. Me apoiem financeiramente. Pra gente conseguir tirar uma graninha do YouTube. Forte abraço. Fiquem todos com Deus.